Eu não sei quanto é que vou pagar, mas não entendo. Claro, claro, mas... A água também não pode ter nada de graça, não é? Claro, nada, olha... Um trabalho de graça ninguém lhes faz, pois. Claro. E então a gente... E eu também sou sócio de lá e convém-me, está bem? Pois, está bom, mas olha, importante, importante... Importante é o nosso podcast. As coisas já vão andando. Claro, importante... Pois, olha, importante é o podcast. Hã? Importante é o podcast. Pois, exatamente. Atendo estas coisinhas, a água também já está mais animada. Gostas do nosso podcast? Hã? Gostas do nosso podcast? Gosto do nosso quê? Poderi? Isso, que é para a gente ensinar as pessoas a falar português. Ah, pois, mas isso não é português, essas frases. Não, porque... Porque as pessoas... É português isso? Não, mas é porque as pessoas que vão ouvir esse programa não são portuguesas, então o título tem que ser em estrangeiro. Mas isso não é português. Não, é podcast. Pois, está bem, podcast. Está bom? Está bom. Beijinhos! Beijinhos, Fih, beijinhos. Olá, bem-vindos. Eu sou o Rui. E eu sou o João. E juntos acreditamos que estudar gramática e fazer exercícios não é suficiente. Nem divertido. Mas não te preocupes e fique conosco até o fim. Porque ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Joel, lembras-te que prometemos ler um e-mail no início deste episódio? Então, temos algum e-mail para ler? Sim, temos um e-mail de um ouvinte anónimo e o e-mail diz o seguinte. Dear Practice Portuguese. O que estás a fazer? Não vais ler em inglês? Pois não? Oh, vou tentar traduzir, mas não prometo. Ok. Queridos Practice Portuguese, gostava de vos dar os parabéns, principalmente ao Joel, que fala muito bem. O meu conselho é deixar o Joel falar mais, porque ele é muito querido, e fazer o Rui falar menos, porque é um bocadinho chato. Obrigado. Joel, eu acho que sei quem escreveu esse e-mail. Vamos ao vídeo. Hoje, vamos continuar o artigo do episódio anterior, que falava sobre truques para fazer as pessoas gostarem de nós. O último truque de que falámos a explicava como repetir os argumentos de alguém podia ajudar a criar simpatia. Hoje, vamos continuar com um truque a que chamamos de valorizar. Valorizar os argumentos de outra pessoa não significa apenas repetir o que ela disse. Também precisa a explicar porque concorda com ela, escolhendo os pontos fortes da sua lógica e, se necessário, omitindo aqueles com que discorda. Em relação aos argumentos e opiniões que vão contra aquilo em que acredita, em vez de contrariar a pessoa diretamente e gerar um confronto, experimente a expressar o que acha correto a uma terceira pessoa. Assim, vai dar espaço à primeira pessoa para ouvir, sem se sentir atacada e entender o seu ponto de vista. Dessa forma, também aumenta as probabilidades de que simpatizem com o seu ponto de vista e respeitem a sua opinião. E para valorizar a sua posição numa conversa, lembre-se ainda de um ponto muito importante. Assuma os seus erros. Não tenha pressa em dizer que a culpa ou responsabilidade não é sua. Não vai ser isso em impressionar a outra pessoa. Pelo contrário, como ela vai continuar incomodada com a situação, é provável que não simpatize com a sua resposta e a interprete como desinteresse e imaturidade. O mais importante não é livrar-se de consequências, mas sim demonstrar vontade em ajudar. Experimente antes dizer. Não me lembro de ter feito isso, mas se calhar fui eu. Não tenho certeza, mas conta-me o que aconteceu. Assim, não está a assumir-se como culpado. Simplesmente a deixar em aberto essa hipótese. Deixando claro que assume qualquer consequência pelos seus atos em qualquer situação. Vai mostrar que o seu caráter é forte e que é responsável. Que é algo mais importante do que fazer os outros pensarem que nunca erra. Pedir desculpa. Se no fim a culpa é realmente sua, então aprenda a pedir desculpa. Qualquer amizade ou... Desculpa. Porquê, Joel? Porquê o meu português é tão mal? Qualquer amizade ou relação é mais importante que o seu orgulho. Pedir desculpa demonstra mais força do que fraqueza se o pedido revelar um entendimento dos seus atos e uma reflexão dos mesmos. Peça desculpa de forma sincera e a pessoa vai melhorar a imagem que tem de si. Revela que a sua intenção é agir de acordo com os seus valores morais e que está a pedir desculpa para repor o balanço da relação. O que é isso significa gerar? Gerar significa criar. Não escolha pessoas na altura de falar. Fale com toda a gente da mesma forma e ouça todas as pessoas com o mesmo nível de interesse. Mas não confunda interesse em ouvir com curiosidade em saber. Não demonstre vontade de saber tudo de toda a gente, fazendo perguntas a outras pessoas sobre terceiros. Não seja cusco, porque não conseguirá esconder que o seu único objetivo é a satisfação pessoal. E o que significa cusco? É um tipo de comida? Acho que estás a pensar em cuscuz, mas não é o mesmo. Cusco é uma palavra pertencente ao nosso calão que usamos para definir as pessoas que querem saber tudo sobre toda a gente. Acho que em inglês a palavra é gossip. Exato, essa mesmo. Assim como não deve fazer demasiadas perguntas sobre a vida e principalmente os problemas dos outros, também não deve falar mal deles. Se já é mau criticar pessoas que estão a falar consigo, imagine o que transmite quando fala mal de pessoas que não estão presentes. Raramente vão concordar consigo e, acima de tudo, vão pensar que fala mal delas também. Não seja má língua. Tente fazer o contrário. Quando ouvir alguém falar mal de uma pessoa, tente mostrar-lhe uma perspectiva diferente da situação, sem desvalorizar a queixa ou o ponto de vista da pessoa com quem está a falar. Não retire importância ao argumento, mas tranquilize a pessoa com uma explicação para o que a possa estar a incomodar. Acima de tudo e antes de tentar qualquer uma destas estratégias, tente transmitir sempre boa energia. Seja bem disposto quando conhece alguém ou está envolvido numa discussão. Sorria e torna o ambiente mais leve sempre que possível. Vai fazer um favor a si mesmo e aos que o rodeiam, que vão gostar da sua companhia e provavelmente procurá-lo no futuro. E o que significa rodear? Rodear significa estar em volta de alguém ou alguma coisa. Tente guardar as tensões e os seus problemas para confidenciar com os seus melhores amigos e evite exprimir sentimentos negativos com frequência. Conclusão Não seja chato e sorria. Como este artigo é muito longo, por que não leias só uma parte com velocidade normal? E agora, mais rápido. Falar dos outros. Ser sociável e não ter preconceitos é muito importante para gerar uma boa imagem. Não escolha pessoas na altura de falar. Fale com toda a gente da mesma forma e ouça todas as pessoas com o mesmo nível de interesse. Mas não confunda interesse em ouvir com curiosidade em saber. Não demonstre vontade de saber tudo de toda a gente fazendo perguntas a outras pessoas sobre terceiros. Não seja cusco. Porque não conseguirá esconder que o seu único objetivo é satisfação pessoal. Assim como não deve fazer demasiadas perguntas sobre a vida e principalmente os problemas dos outros, também não deve falar mal deles. Se já é mau criticar pessoas que estão a falar consigo, imagina o que transmite quando fala mal de pessoas que não estão presentes. Raramente vão concordar consigo e, acima de tudo, vão pensar que fala mal delas também. Não seja má língua. Tente fazer o contrário. Quando ouvir alguém falar mal de uma pessoa, tente mostrar-lhe uma perspectiva diferente da situação, sem desvalorizar a queixa ou o ponto de vista da pessoa com quem está a falar. Não retire importância ao argumento, mas tranquilize a pessoa com uma explicação para o que possa estar a incomodar. Acima de tudo e antes de tentar qualquer uma destas estratégias, tente transmitir sempre boa energia. Seja bem disposto quando conhece alguém ou está envolvido numa discussão. Sorria e torne o ambiente mais leve sempre que possível. Vai fazer um favor a si mesmo e aos que o rodeiam, que vão gostar da sua companhia e provavelmente procurá-lo no futuro. Tente guardar as tensões e os seus problemas para confidenciar com os seus melhores amigos e evite exprimir sentimentos negativos com frequência. Conclusão, não seja chato e sorria. Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam sempre aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, Practice Portuguese, é muito importante que deixes um comentário no iTunes Store para podermos alcançar outras pessoas que, como tu, procuram melhorar o seu português. Practice Portuguese é um podcast que precisa de vocês para continuar a crescer. Se quiseres acompanhar os episódios com texto, vai ao nosso website, practiceportuguese.com e faz o download das transcrições. E não te esqueças, ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri